Talvez alguns de vocês não tenham visto o que aconteceu Mas eu fiz uma postagem no dia 17 de fevereiro E que essa postagem foi um favoroso Para que tivéssemos mais uma vez uma discussão sobre o uso ou não da sua arte Eu fui vítima de sei lá o que, de lá colar Mas isso aí não vai mudar as coisas Eu vou trazer aqui Então, primeiramente, o que aconteceu Segundamente, trazer as replicações e triplicá-las Como assim? Os argumentos que trouxeram para que eu estivesse errado Eu estou comentando um equívoco Para posteriormente comentar as contra-argumentações A isso E depois direcionarei Meu comentário A um indivíduo específico Que vocês já devem imaginar quem é Ele Terá um recado Importante no final dessa live E eu espero que façam Um corte Para que ele posteriormente veja Porque ele alegou Que tem emprego E por isso que ele não vê essa live É o apanhador É o grande apanhador Eu até ia trazer Eu queria até abertamente aqui comentar É uma coisa que eu ia fazer Eu ia pegar O livro E lê-lo Até Até o fim E comentar Aqui também Tem um livro chamado O riso dos ratos Eu trazeria Aqui para a live O livro dos ratos E ia comentar especificamente Sobre um certo rapaz E o outro certo rapaz Que seriam esses Os ratos que estavam a rir da situação Mas aí eu lembrei Da série em quadrinhos Maus Em que Um certo autoritarista Comenta que os reprimidos São ratos Daí seria O valor que ele adoraria ter Mesmo Ele está me chamando daquilo E eu uso justamente Uma denominação Em que Em uma das maiores séries Em quadrinhos da história Ele é relatado como um oprimido Seria uma colher de chá Para ele Então eu não o fiz Não o fiz Ainda bem que eu percebi isso Porque todo mundo está Todo mundo está correlacionando-o A uma ratazana Né E se eu o fizesse Se eu o fizesse Essa ratazana poderia Order a minha canela Infeccionar completamente Qualquer âmbito Que eu tentasse ingressar Porque ele teria A colher Na mão A colher de chá na mão Para fazer qualquer comentário Hibridiciado A isso Seria um politrauma Bem grande Mas enfim Hoje Falta um minuto Já digo que falta um minuto Um minuto Para que eu comece a falar Tudo Que eu proponho Que eu propiciarei Propiciar-vos-ei Nessa live Tá bem? Apanha-tux Apanha-tux Eu não havia escutado até hoje Apanha-tux Eu não havia escutado até hoje Mais centeios foram Mais centeios foram Bem Um minuto E Nós iremos agora Para uma segunda fase Da live Primeira fase Que foi a espera Agora a fase Importante da live Eu Estou aqui Para fazer uma live Dedicada Exclusivamente Sobre o que aconteceu No dia 17 Tenho aqui Anotado As minhas tréplicas As contra-argumentações Meu objetivo É a conquista Não sei se Não sei se Não sei se Não quer dizer o nome Do tal indivíduo Então eu não direi Não sei se conheço o conteúdo Dessa pessoa Mas também tem um vídeo De ele no contexto Que ele explica A pirâmide Argumenta lógica Se não o debate De discussão Seria interessante O react Da Andy Depois Não sei se eu quero Dar engajamento Para esse rapaz Tá? Mas enfim Versos transformais Foi sacanagem Ele foi sacanagem Versos transformais Foi sacanagem Mas vamos lá Obrigado pelo follow Eu já vou trazendo A primeira Contra-argumentação Primeiro contra-argumento Já é utilizado Contra mim Eu que provoquei Para quem não está Entendendo Então É bom começar Com isso Provoquei Foi assim que muitos Disseram Quando eu fiz Esta postagem Quando eu fiz Esta postagem Muitas pessoas Simplesmente Abriram os olhos Comentaram Eita Muitas pessoas Simplesmente Abriram os olhos E ficaram Enojadas Com essa Minha postagem Aqui O mangá Já me conquistou Na página Do sumário KKKKK E vocês veem Que nesse sumário Temos Manji Cruz gamada E assim Se desrolou Muitas pessoas Já por si só Pô Igor A gente vai deixar De ser Mesmo Tu não se ajuda Igor Cadê a surrástica Que eu não estou vendo O rapaz também Eu acho que é um ponto Válido Não está tão evidente Mas enfim Vou falar nada Meteu essa Pô Tudo bem E Vamos lá Eu estava lendo Um mangá Chamado Utakata Niwarao Que é Recall Que usa De Origens Ao Dotei Niwarao Para comentar Assim mesmo Porque A sequel Rengoku Niwarao Foi Finalizada Recentemente Justamente no dia 17 Trouxeram-me a notícia De que Acabado E Essa obra Meio que Comenta Dotei Niwarao De maneira Um anteâmbulo Ao que se Da primeira obra Da primeira obra Publicada Porque ela veio Cronologicamente Posteriormente Mas ela se Anterior A prequel Do oral Então é um pouco Confuso Mas justamente Por E eu fiquei Dado Com O início Simplesmente Já no sumário Nós tínhamos A indicação De uma Mandir E essa Mandir Ela comenta A forma Como O Vangar Há de se comportar Por que? Porque é apenas Um volume Esse um volume Uma certa coisa E eu já estava Eu já estava Com Engatilhado Para comentar Posteriormente Porque eu Faço Esses posts Uma história Paralela De Dotei Niwarao Falei do sumário Pois contextualmente Enriqueceu O que Já Haviam Elaborado Em Dotei Niwarao Aduzindo Símbolos De reencarnação E renascimento Do saber Da passimônia Que é uma obra Que fala sobre Os problemas De agir Em nome Da humanidade Ou em nome De sua serenidade E ao trazerem Aquele símbolo Fez-se Esse comentário Olha só Que engraçado Olha só Que engraçado Gostei que Do início Já estou Com uma nova Impressão Do que a obra Trará Para mim Depois disso Inúmeras pessoas Disseram Que eu fiz M Eu meti o louco Queria provocar Mas eu juro a vocês Que não Forentam isso Não tem como Esse é um dos Esse é o primeiro ponto E é um dos principais pontos E Ainda por cima É um dos mais Falseáveis Porque Agora vocês vão ter que confiar Na minha palavra Eu não tinha intenção Alguma Xeretar as pessoas E eu comentei Posteriormente Que eu não queria Fazer isso SimCity Eu estava terminando SimCity Ainda faltam-me Dois volumes Eu estava terminando SimCity E apareceu Uma ninja City Que usa Uma suástica Como shuriken Mas Por problemas Que o Frank Miller Atende hoje Eu não sei De fato Se ele de fato Atende Aquela coisa Frank Miller Atualmente É conhecido Supremacista Xenófobo Racista Blá 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 Extremista Chauvinista Machista Todos os Istas que você pode Achar de demérito Eu não chequei Essas fontes Para saber Se ele de fato É tudo isso Que estão propagando Mas a questão É que ele é Aclamado Porque fez Em 890 E hoje Dado Por que ele faz E trazer Uma personagem De seu universo Poderia pegar mal Para mim Então eu não fiz Esse comentário A nenhum Em momento Só Em um grupo Específico Que já conhece As origens Sobre a sua arte Em detrimento disso Por que eu não pensei O mesmo Não postar Em Em Paral Né Paral Por que Para mim É uma Enorme Enorme Falta de respeito Comigo Vir E acreditar Que isso aqui É Algo Nefasto E não voltado Para o que eu acredito Eu já tenho Uma suástica No meu próprio nome Sabe Temos um ideograma Japonês Temos cores Distintoístas De uso regular Temos um sumário Veladamente Artisticamente Comentando de notabilidade Estou usando de maneira normativa Artisticamente acurado Para trazer Uma obra Que está em japonês No sumário Então para mim Para que uma pessoa Simplesmente dissesse Caramba Caramba Cara aqui está fazendo Uma propaganda Do Partido Nacional Socialista Dos Trabalhadores Alemães Eu queria até comentar Aqui Eu vou fazer Algumas ressalvas Já já Mas eu queria Até comentar Aqui Não irei usar O termo Com N Com N Eu sempre Irei trazer Partido Nacional Socialista Dos Trabalhadores Alemães Esse Sempre será O nome Que eu vou trazer Para você Associar A esse partido Você tem Que tirar Três camadas Primeiro Que é um mangá Segundo Que é um Teograma japonês Terceiro Eu falei dois pontos Mas enfim Terceiro Está inscrito Em uma obra Claramente Tem suas identidades Visuais E chintestas Se você não sabe Nada disso E simplesmente Assumiu isso Aí Tem um ponto Que é o primeiro ponto De isso Você provocou Hein? O Igual E provocou Não Eu não quis Tirar a onda Com ninguém Em outros momentos Até mesmo Na época De Talk Revengers Eu vazia Eu fazia Alguns que estão aqui Nessa live Devem conhecer As minhas postagens De muito tempo atrás De um ano atrás Na verdade Até um ano E pouquinho a mais Atrás Em que Qualquer momento Que tivesse Uma representação Uma representação De suástica Eu trazia Um mangá Que fosse Que eu estivesse lendo Teve até um Que por exemplo Deliste Um mangá de delinquente E simplesmente O cara Quando ele vai Ele tá Ele tá Desmaiando Ele pega e faz Uma suástica E pá E cai no chão Outra obra Outra obra também A Journey to the West Tem uma versão Do autor De Po Chang Feng Shenji E O Gautama Ele usa O poder do fogo Da suástica Então eu botei também Em página Olha só Caramba Interessante Sempre quando tem Alguma suástica Tem alguma representação Literária Principalmente japonesa Eu trago Para as minhas Postagens Porque pra mim É uma coisa que Que presta É bom Pra mim é algo Não há de se dizer Que não é Tanto que eu uso Imagem E Agora nós iremos Descarrilhar Dos pontos Tá E antes de tudo Eu queria muito agradecer A quem me defendeu Eu não pude Eu não pude fazer Isso Queria muito É Apenas dar as minhas Palavras Que acho que Não são o suficiente Mas elas são Alguma coisa Para deixar aqui Aberto Obrigado pela parte Que me toca Obrigado por terem Defendido a mim Mesmo que eu não Tivesse a possibilidade De fazê-la Porque essa minha Defesa Estava à mercê Da internet Que eu estava Eu estava no meio De ser Aramirim Impossibilitava Que eu tivesse Algumas Veio Na veia Desse problema E Vocês podem ver Que eu fiz pouquíssimas Postagens Depois do ocorrido Ou mesmo Sobre o ocorrido E Fez A Peça De que eu Ter feito Esse movimento Para vocês É um pouco Errado Eu peço perdão Porque vocês Simplesmente foram A luta Sem Perem Nem mesmo O aval De minha parte Mas tiveram Que digladear Com várias pessoas Má intencionadas A forma Mais Estrupulosa Possitiva Mas enfim Continuando Depois desse passo Nós entramos Para Eu provoquei Porque eu quis Dos itens Que eu anotei Aqui Nesse tópico Do que eu provoquei Porque eu quis Vem um Segundo ponto O perfil é meu O perfil É meu E você está Estupidamente Incomodado Com ele Azar O seu Porque o perfil É meu Infelizmente Nós precisamos Arcar com o fato De que Eu não Preciso Da sua opinião Para fazer Meu objetivo É a conquista Obrigado Lux Eu não preciso Da sua opinião Para fazer O meu post Eu preciso Da minha opinião Para fazer O meu post Antes de qualquer Assunto Nós precisamos Saber Quem está Comunicando Uma das principais Principais Frases Do mundo Da hermenêutica Texto Sem contexto É pretexto Para heresia Se tu não Estás a me conhecer Se tu estás Apenas a ver E assim Se aplica A culpa De qualquer Interpretação Atravelada A minha imagem É sua Porque quem Está na minha Página Da minha Da minha Meu perfil Da minha ponta Do twitter Está lá E há de haver Comentários Que não estão Concordando comigo Como houveram Mas essas pessoas Estão dentro Do Eu não estou Provocando Ninguém Eu não estou Puxando Treta com ninguém Eu estou falando Comigo mesmo Eu fiz aquela postagem A meu ver E que posteriormente Pessoas Hão de fazer Seus comentários Em cima daquilo Porque é um perfil Social Cíclico Que nós estamos Sem comentar Sobre coisas E na minha Página Eu faço O que eu quiser De acordo Com as leis Da plataforma E está dentro Da lei Da plataforma Então Eu irei Posteriormente Até dar um comentário A mais Mas por enquanto É simples Obrigado pelo follow Obrigado pelo follow Mas por enquanto É simples Daqui a pouco Irei trazer um ponto A mais Sobre isso Na verdade Outros Dois tópicos Remetem a isso Mas por enquanto Saibam Eu não estou Procurando Discussão Com ninguém Eu não estou Fazendo Do meu aval Obrigado pelo follow Obrigado pelo follow Obrigado pelo follow A procura De Trazer treta Esse assunto Imaculado De Acho que deve ser aceito Ou não Não é minha Não é minha Eu estou fazendo isso No meu perfil Eu não entro No perfil dos outros Obrigado pelo follow Eu não entro No perfil dos outros Para simplesmente Tirar a sarro Ou fazer o comentário Mais doido do mundo Para poder finalmente Trazer Eu não vou no perfil Do youtube Trazer o assunto Eu não vou fazer A discussão nos outros Eu faço Comentário para mim Eu não provoquei ninguém Quem foi que se provocou? Você Você Olhou a imagem E ficou provocado? Foi você Obrigado pelo follow Quem foi? Foi você Essa é a parte E se você não concorda Com isso Calma Fique Aí Já já Nós voltamos Para esse assunto Como é que desativa As notificações? Isso eu não sei Acho que é aqui Enfim Eu consigo tirar o áudio Eu consigo tirar o áudio Do desktop Então Ah 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 Hiato 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 De Godi Cala a boca Hahaha Bom, mais uma vez, se você não gosta da minha argumentação, eu peço, encarecidamente, para que você fique, para que escute todos os pontos que serão descorridos aqui, mas se você se incomoda de verdade, você simplesmente pode ir embora. Ninguém está te obrigando a fazer isso. Na verdade, no momento que você está digitando, comentando sobre algo, quem está fazendo você se irritar é você. Sou eu. Bem, vamos prosseguir aqui. Segundo ponto A suástica deixou de ser usada por budistas depois do Partido Nacional Socialista Trabalhadores Alemães. E eu queria comentar sobre três coisas. Primeira, de acordo com a lei mundial, tratado pós-guerra, Em razão da associação da suástica voltada para a direita com o Partido Lá Lá Lá, após a segunda metade do século XX, que foi pós-guerra, a suástica budista fora da Índia tem sido utilizada apenas na sua forma voltada para a esquerda. Ou seja, de acordo com a lei mundial, após o acontecido, após o acontecido da guerra, Após o acontecido da guerra, a suástica não foi abolida. A suástica, ela foi colocada apenas no sentido à esquerda. E, curiosamente, a suástica que eu uso é a suástica para a esquerda. E isso foi, muitas das vezes, discutido, muitas das vezes colocado em custódia, Mas o que se formou foi que a suástica, após o ocorrido da guerra, foi adotada apenas para o lado da esquerda. A Omotemandi. E a Uramandi, ou o Kaidimandi? Kaigi, 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 como é que ela fica? Bem, acontece, até mesmo, na Alemanha, um processo muito triste. O nome dado pela lei, a lei autoral na Alemanha, é, desculpa o meu alemão, está bem enferrujado, Stravger Setspuff, Putsch, desculpa, Stravger Setspuff. E essa lei implica que nenhuma manifestação em nome do Partido Nacional Socialista. E essas manifestações, elas são a interpretação de quem aplica essa lei. Em nome dos aplicadores da lei, muitos templos budistas, que estão em nome da Kaagimandi, Uramandi, que é a mandi voltada para a direita, tiveram que fechar ou mesmo retirar seu nome, seu sim. Porque isso fazia uma apologia em nome de quem escrevia. Para essas pessoas que dizem que não pode, dado, não pode, porque é uma manifestação que remete a X. E vocês não estão fazendo Y, vocês estão fazendo X. E essa lei imposta na Alemanha. Seguindo isso. Seguindo isso. Por favor, eu estou, eu fui olhar agora o chat e parece que vocês estão muito doidos. Tá? Se porventura, porventura, o chat ficar comentando sobre coisas completamente aleatórias, como era da Champions, né? Ou ficarem tretando por cima do chat, Encarecidamente, por favor, bana quem for o causador da desopinião, da desarmonia, por favor. Eu queria muito que escutassem o meu ponto. E principalmente essas pessoas que estão perdendo as suas razões e não trazendo o comentário. Ou elas se retiram, elas escutam. Ponto. Não quero que haja discussão no chat completamente paralela ao que eu estou alegando. E você discorda de mim? Abertamente, discorde. Mas não faça de treta o meu chat, porque você não é bem-vindo aqui para isso. Você está sendo bem-vindo aqui para escutar. Enfim. Prosseguindo. Depois da lei Straff-Gerchecht de Bush, a... ... Desculpa, me mandaram uma mensagem aqui para mim. E depois disso, dando para o ponto principal, né? A plástica deixou de ser usada. Primeiramente, já trouxe que não. Ela não deixou de ser usada. Ela foi desatrelada à Uramandi. A Uramandi ficou presente, ponto. E, de acordo com a lei autoral da Alemanha, que fizeram perseguições a pessoas que estavam com a Uramandi, tivemos todo um problema a ser assegurado. Mas quase ninguém fazia questão disso. O livro em questão, que eu gosto muito de trazer, é esse que foi extremamente transgressor para mim. Esse aqui. The Buddhist Plastica and the Hitler's Cross. Rescuing a Science Symbol of Peace from a Force of Hate. Do grandissíssimo Akagaki. Monge budista. Ele teve o seu templo apreendido por causa dessa lei. A lei foi também aplicada nos Estados Unidos. Ele teve que recorrer. Depois disso, ele fez todo um... E publicou este livro realmente com provérsia, com controverso para várias pessoas. Mas a questão... Não vou ficar servindo de livro, né? Porque o próprio Akagaki sabe que muitas pessoas não lêem de livro. E ele tem o seu podcast, suas lives no próprio YouTube. Mas enfim. Aqui, ele comenta da docilização internacional. Como assim? Esse ocidente também não fala. Eu já comentei várias vezes, mas aqui, como é uma live diferente, estou para fazer esse comentário abertamente. Ele comenta sobre o período que o Estado Urindano e o britão, e demonizar o mundo em orientação, a Índia. Eu já queria aqui abertamente dizer, eu não sou historiador, eu sou apenas um falante autodidata conhecedor sobre o assunto. Então, se vocês quiserem se de fato informar, por favor, procurem verdadeiros estudiosos do caso, como o próprio Akagaki. Suas próprias conclusões. Prosseguindo. Em 1947, foi o One pretão na Inglaterra. Perdeu. Inglaterra, suavemente comentado. Obrigado, BangoCast. Mas, enfim. Aqui se fez o comentário em 1947, foi um momento em que a Índia foi-se independente. E lá no livro, ele comenta muitas formas dos colonos de erradicarem uma visão triste dessa perda, de como assim os inocentes agora serão vingados, eles fizeram de tudo para demonizá-los. Muitas das informações, elas já eram por si só atravessadas. Elas passavam por um filtro pretão. O jornalismo do século XX é notoriamente reconhecido por suas falsidades, suas formas de atravessar a informação da maneira como eles bem queriam para ajudar oligarcas e também os grandes empresários maldosos. Todo mundo diz que a Inglaterra era dominada por cinco ou seis grandes bancários e suas empresas. Mas em detrimento disso, muito se deu a demonização que estão falando aqui deles. E qual era um dos grandes cinco que se atrelava era a Haken Krause. Na guerra, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães dava a Haken Krause que é a suástica deles. E o termo suástica foi trazido e traduzido para os Estados Unidos e Inglaterra como a Haken Krause. Você não entendeu? O termo suástica ele não é alemão. O termo suástica não é inglês. O termo suástica ele vem dos tânscrito e dos Pales. Esse termo foi importado para assimilar o mal dos dois inimigos da Inglaterra e dos Estados Unidos. Assim se fez o momento em que nós tínhamos um inimigo comum. Porque todo mundo que discorda de mim é exatamente bigode. E assim adotou a suástica a esse maldito. essa docilização internacional vem do termo docilização por Pou. Pou nunca falou disso, tá? Mas eu estou adotando aqui o termo docilização porque é dele. E submissão aos verdadeiros jornais. Tá? E lá faz com que eu ou qualquer outra pessoa que esteja em sociedade peça-se comentar sobre coisas muito grandes. Porque essas coisas estão em acordo. Bem-estar social ele já está presente já está subjulgando você. Você não pode fazer certas coisas eticamente reprováveis ou eticamente questionáveis porque a ética já está implementada naquela sociedade que você vive. Mas quem dita as leis e comportamentos talvez não sejam essa ética unânime à humanidade. Você for em comportamento da Indonésia e de Indonésia for voltar para a liberdade verdade eu digo São Paulo você vai ter uma característica muito da forma como são empregadas a vida dessas pessoas. E assim se faz também a forma como o Estado e a política vai implementar isso. E assim se faz todo o problema por trás da docilização internacional. Os budistas deixaram de usar porque eu vi alguém dizendo que eu nunca mais vi essa manifestação por vários fatores. Primeiro quem se manifestava era relacionado àquele cara que não queria esse problema para ele. E assim foi-se esse passejando. Outro motivo as educações traz e todas as informações voltadas para aquele assunto faziam em nome do mal a demonização do símbolo. O próprio Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães fazia muito questão de enfatizar o símbolo. Porque uma pesquisa do Rilschheim que eu lembro é esse o nome do historiador fez um relato de que o exemplo o exemplo principal do indo-europeu era uma plástica. Ele viu uma relíquia bastante tempo atrás e viu que aquilo ali era escandinavo. Aquele artefato era exclusivamente indo-europeu. O que vocês queriam? Indo-ariano? Um indo-ariano qual é a propaganda na vida? Droga qual é a propaganda do Partido dos Trabalhadores Alemães? Partido dos Trabalhadores não, é sacanagem, né? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães? Exatamente. ser o mais ariano possível, ser o mais índio alemãe. E assim se adotou o da 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 Hakenkrausa. Mas eu estou me alongando nesse ponto, certo? Sim, eu sei que eu estou me alongando muito nesse ponto, mas eu só queria trazer que eu só queria trazer que existe um valor assim como nós enxergamos a sociedade. Nós temos ditado certos assuntos, nós simplesmente não questionamos, porque isso pode ser atravessado a uma certa coisa, e essa certa coisa, evidentemente, pode acabar com a forma como você vai ser enxergado na sociedade. Por exemplo, e para você ainda não ficou muito claro o que eu estou querendo dizer, eu vou trazer um exemplo. Começou a chover, tá gente? Eu peço perdão se começou a lascar aqui. Eu vou trazer um exemplo. E você simplesmente dizer, caramba, por que nós não matamos? Eu vou até fazer uma voz diferente para que as pessoas não achem que isso é uma opinião minha, né? Caramba, por que nós não matamos crianças defeituosas? Oh, não, por que nós não questionamos educação? por que as pessoas se educam? Qual o motivo de educar? Educação é errado. Não traz tanto recurso assim. Se você começar a trazer questionamentos que seriam ridículos de se pensar, eles já estão impregnados na nossa vida. E simplesmente você faz esse questionamento com um intuito nenhum, você simplesmente está questionando, você por si só já está acabando com sua vida. O Monarque é um bom exemplo, porque ele é retardado, tá? E por ele, retardado não, valor capacitista, tá, gente, por favor. Mas ele é parafuso a menos. E assim, ele faz um questionamento muito atrelado a coisas que são incomensuráveis, inimputáveis. Você não pode perguntar sobre aquilo. Se você pergunta sobre aquilo, você é ex-acessado, você é ex-comungado, você é ex-odoado. As pessoas saem do seu parecia a voz do PH Santos, o PH fala bem assim, eu sei, gente, calma. Mas enfim. E o que eu quero dizer com isso? Quem questiona a swastika? Quem é que vai defender isso? Ninguém. Ninguém. Ninguém vai abrir a boca para defender sobre isso. Netinho de Paula. sacanagem. Mas enfim. Quem é que vai abrir a boca para falar sobre isso? Quase ninguém. Quase ninguém. Enfim. Eu darei espaço às perguntas posteriormente, mas eu ainda preciso de mais coisas. Preciso de mais coisas. segundo assunto. Terceiro, desculpa. Terceiro ponto. Dog Whistle. Apito de cachorro. Apito de cachorro é também usado como política do apito de cachorro. Ele foi traduzido pela primeira vez em livro pelo querido pelo querido Safire, William Safire, em seu livro de 2006, Voting for Jesus, Christianity and Politics in Australia. E lá, ele comenta como os estadunidenses, perfeitamente comentando, faziam de tudo para a compreensão serem apenas para um grupo local. Apito de cachorro, ele é em tradução livre, a tradução em transliteração livre, um efeito a eleitores ou a seguidores de um certo ciclo de convívio socioeconômico e afins da comunidade e só eles conseguirão entender aquilo. Só eles conseguirão assimilar o que aquilo estava a comentar. E a grande massa fica desconhecer ou não sabe o que aquilo ali tem por trás. Assim, manifesta esse mal ou esta situação local, além do que ela pode mesmo dimensionar. E quando eu posso comentar aqui, muito se deu ao cristianismo. O apito de cachorro, ele tem uma relação não necessariamente única ao cristianismo, mas dá pra entender muito bem que essas pessoas que usam o termo dog whistle, elas estão falando que eu estou trazendo uma coisa que claramente é pra alertar certas pessoas para alguma coisa. Olha, gente, eu estou do lado de vocês, hein? Olha, gente, sabiam que eu também estou naquele ciclo que você faz parte e que ninguém sabe? Olha, gente, essa sociedade secreta que você está aí, eu também faço parte. Olha, gente, seria mais ou menos isso. É basicamente a pessoa me chamando de... Basicamente. Basicamente a pessoa está me chamando de antissemita, supremacista, basicamente. Quem apita? Quem apita? Quem é que está apitando? O apito do cachorro? Dog Whistle? Quem é que está? O que você mais vê em Dog Whistle é um valor político atrelado a ele. E adivinha as pessoas que usaram o termo Dog Whistle? Todas elas que estavam na minha postagem eram atreladamente políticas, politizadas. Em nenhum momento você pode assimilar que isso é, de fato, um valor Dog Whistle, porque qualquer coisa pode ser atrelada por Dog Whistle. Isso aqui é um apito de cachorro? Isso aqui é um apito de cachorro? Quem lista o apito de cachorro? Quem traduz o índice para dizer que aquilo é um apito de cachorro? E você está usando, ou estar usando o termo Dog Whistle é melhor ainda porque você está aceitando o anglicismo americano na sua vida. Os estadunidenses são tão bons em importar valores sociopolíticos que você nem sequer fala apito de cachorro, você fala Dog Whistle, porque você é um manifesto, você é um manifesto de política, uma marionete. Se você colocar na mesa o que é Dog Whistle, você com certeza vai atrelar ao que você não defende, porque os outros estão ruins, estão maus, estão adversariando a minha vida. Logo, eles são ruins. Todos os Dog Whistles serão assim atrelados, porque você acha que isso é mal a ser combatido. Sendo que quem está sendo afetado pelo Dog Whistle é você. Não consegue viver a sua vida sem ressignificar as coisas. Nós temos no nosso canal de cortes uma live falando exclusivamente sobre falácias. e lá tinha um Dog Whistle. Se você simplesmente perguntar a alguma pessoa qual é o carro preferido dela e ela dizer ah, eu amo Fusca. O Fusca pode muito bem ser atrelado a uma visão do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, porque quem inventou os Fuscas foram eles. Isso seria um Dog Whistle, de acordo com a sua mente fúnebre e completamente alienada. Sua mente dantesca, sua mente atrofiada. Só pensa nisso. O meu pai tinha que simplesmente eu chegasse aqui em casa com uma Kombi que o meu pai tinha. Para o meu pai pode não significar nada, porque era só a Kombi que ele tinha quando ele era mais novo. Mas a Kombi que o meu pai tinha chamada Rosinha, ela para mim tem um significado completamente diferente, porque seria o momento em que eu estaria tendo a chave do meu pai passada para mim. Essa agora é a minha vida. Irei trilhar do nível que você trilhou, pai. E o meu pai sofreu muito na mão de Rosinha, porque ele teve que acordar a madrugadas adentro para transportar um bucaro de porco para ganhar míseros reais. Mas mesmo assim, a Rosinha para o meu pai é um símbolo, símbolo muito grande de conquista, de trabalho, de empenho, dor. E eu ter essa Rosinha de volta, ele não tem mais, ele vendeu, mas se eu porventura comprasse essa Rosinha que eu tenho interesse, para mim seria um grande significado. Um grande significado. Eu estaria passando adiante aquilo que o meu pai já passou. E para mim a tradição da minha família é muito grande. Signos estão aí para significar coisas. Os símbolos estão a toda parte. Uma gola colarinho, um óculos, um bigode, um fone com fio, um microfone. Tudo isso tem a sua significância. Como tudo isso tem a sua orientação em detrimento do passado ou em detrimento de você. Se tu estás a interpretar alguma coisa de uma certa forma, lembre que isso tem em decorrência de esse assunto é condescendente ao que você propaga, ao que você identifica. essa forma de interpretar o mundo, ela pode muito bem ser estudada e comentada a todos. Mas cabe a você interpretá-la. Cabe você assimilá-la. Cabe você afirmá-la. Então, quando você estiver em uma coisa que para você significa X, esse X tem arco. Esse arco é você. é uma coisa que eu falei para o Tomazone, para o Wagner Tomazone. Se tudo que você aponta é feminismo, quem disse que o feminista não é você? E o Tomazone ficou, caramba, eu não sei, cara, eu não sei o que dizer sobre isso, é interessante você pensar sobre isso. E aqui vem um comentário. Se tudo que você vê é é Dog Whistle? Quem disse que quem está sofrendo Dog Whistle não é você? Se tudo que você vê na minha pessoa decorre ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, quem disse que não é você que faz parte desse Partido Nacional Socialista dos Alemães? Dica um questionamento para você. Pronto. Outro ponto que eu queria trazer é aqui no Brasil você não pode usar. Aqui no Brasil você não pode usar. Tendo que já foi discorrido o ponto item 3 e aqui seria mais uma vez um comentário aberto a isso. Mas prove exclusivamente quis separar esse ponto para colocar de outra forma. Eu queria muito ver uma prova disso. Por que que o Ocidente não pode usar? Mas por que que você fala que o Brasil não pode usar? Já entra num valor de que você divide o Budismo. Existe o Budismo do Japão e existe o Budismo do Brasil. você já sabe que Budismo não é a mesma coisa. Você já entende que Budismo não é a mesma coisa. Na minha cabeça muitas dessas pessoas acham que é igual a ciência. Ciência aqui e no Afeganistão é ciência. Mas o Budismo ele tem suas como cristão, cidadão, como país, como estados, como municípios. Todos eles têm a sua forma de se identificar dependendo da sociedade que ele está inserido. As epistemologias que levam a X, Y, Z a continuarem a sua vida são diferentes. Mesmo que ontologicamente a gente possa dizer que não. Mas voltando para o ponto principal, por que que o Brasil está preocupado com isso? Há algum sentido em você dizer que o Brasil está enfrentando um problema com a manje e nós precisamos deixar para trás o uso dela? O ocidente inteiro já foi até discorrido por maneira completamente breve. Mas no Brasil tem algum problema? Até hoje, nesses anos que eu uso até hoje, não veio nenhum argumento comentando o porquê que o Brasil não pode usar? Por que que um brasileiro não poderia usar? Sempre se usa o termo de Segunda Guerra, mas o Brasil participou minutos da Segunda Guerra. Sempre se usa o exemplo de que fascistas. O ponto já vai ser discorrido posteriormente. Mas você trazer que o Brasil fosse um valor exclusivo de que eu não posso usar aqui, já denota que você está pedindo isso. está pedindo e que vem ao ponto principal. Ao ponto principal. Os verdadeiros budistas não usam. Mas os verdadeiros budistas não usam. Já comentei anteriormente, você divide budismo. Você abertamente sabe que existem budistas, existem filosofias por trás. E aí, você diz que existem verdadeiros budistas. O que é um verdadeiro budista? Quem é você para dizer que algo é verdadeiro? Isso é uma falácia do verdadeiro escocês. A falácia do verdadeiro escocês diz que um escocês de verdade nunca usa gelo no uísque. Uma pessoa levanta a mão, mas o meu tio é escocês e ele bota gelo no uísque. Não, mas um escocês de verdade mesmo. De verdade. É só um valor seletivo. À vontade. Quando não se acha um argumento próprio para conseguir contra-argumentar alguém, diz que os verdadeiros budistas... Quem é você para dizer que não existem verdadeiros budistas? Quem é você para dizer o que é verdadeiro acima de tudo? Você está dizendo que o Nakagaki, o professor Nakagaki, TK Nakagaki, que está praticamente todo mês abrindo uma live, fazendo questão de disseminar o ponto de vista dele em nome do budismo. Você está dizendo que esse senhor não é budista? Ele não é um budista de verdade? Ele é um budista pagão? qual é o ponto de você dizer que existe paganismo dentro do próprio budismo? quem é você para dizer que existe paganismo dentro do próprio budismo? Eu como um budista sei problemas dentro da nossa escola. A Soka Gakkai já enfrentou muitas críticas, algumas pertinentes, outras não. A Shagdug, que é a que eu faço parte. Eu não posso dizer o nome da igreja, da sanga, porque ela pode sofrer represálias, porque eu sou uma pessoa pública, mas enfim, a Shagdug já sofreu algumas muito erradas e outras corretas. O Sri Lanka teve um grande problema enfrentado. Existem formas de budismo e as suas aplicações para o que seria voltado para os pales e para o que o próprio Gautama trouxe. E eu sempre comentei o budismo de Oxford também, porque o budismo de Oxford não é o budismo de verdade. É um budismo de uma interpretação equivocada. É um budismo tentando entrar nas línguas alemãs. Um alemão tentou traduzir, não é alemão dessas coisas, mas o alemão tentou traduzir, ele traduziu tudo errado, e foi para Oxford e deixou todos os registros e simplesmente bateram palma. O budismo de Oxford não é o budismo de verdade. Tudo bem? Mas eu estou aqui abertamente para quem for budista conversar comigo e como é estranho as nossas escolas terem suas sessões. Mas eu duvido tanto, tanto, que uma pessoa que comenta verdadeiros budistas não usam swastika, saibam o que é ser um verdadeiro budista, ou saibam algum ponto de budismo ser diferente. porque sempre que é usado esse argumento ele é usado para estigmatizar, para inferiorizar e para muitos dos casos assinalar que a pessoa é Dog Wistow e Partido Socialista Nacional Trabalhadores Alemães. Sempre. Porque esses não são verdadeiros budistas, são budistas pagãos. Mas quem é você para falar sobre paganismo? Se é que para alguns budistas o budismo já é pagão. Mas para essas pessoas que acham que o budismo por si só já é pagão, eles não vão me escutar. Estão ortodoxados pra caramba. Partimos para o próximo ponto. O Partido Nacional Nacional Calma. Próximo ponto. A ideologia do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães está crescendo no mundo. Não deveria ser complacente. Eu não deveria ser complacente com a ideologia propagada por eles. Esse argumento foi primeiramente traduzido pelo Patrulha. Nós não podemos dizer aqui o nome dele. O Patrulha trouxe esse ponto pela primeira vez foi o primeiro cara que eu vi falando sobre isso. E que nesse segundo impacto que nós tivemos no mês de fevereiro eu vi outra pessoa. Apanha Tux. Apanha Tux. Sim. O bigode está crescendo no mundo. Pois é. Mas tal como qualquer movimento sociopolítico ou qualquer movimento ponto as coisas estão crescendo. Somos oito bilhões de pessoas. Quase cinco bilhões de pessoas têm acesso à internet. É óbvio qualquer movimento mísero que seja ele está em ascendência. Todos eles vão estar em movimento para cima porque são oito bilhões de pessoas. Não tem como dizer que não vai ter chuva do cacete. Desculpa gente. Desculpa. A chuva aqui está forte demais. Perdão. Mas o movimento do bigode bigode do mal. O meu bigode não. Mas o movimento do bigode está crescendo não é detrimento de uma força extremacista que eu vou usar um termo ignorável que está ascendendo. Todos os outros setores sociopolíticos estão crescendo. É muita tolice dizer que isso é o errado. Caramba. Quantos movimentos capitalistas estão crescendo? Quantos movimentos comunistas estão crescendo? Quantos movimentos socialistas estão crescendo? Quantos movimentos paupotianos estão crescendo? Quantos movimentos assim vai? Obviamente esse também vai ter crescimento. Obviamente que esse também vai crescer. Infelizmente tudo tende a crescer. No âmbito social tudo tende a crescer. Mas agora vem o segundo ponto. Quem computa isso? isso? Quem? Quem computa isso? Quem está dizendo que isso está crescendo? De que informação? De que portal? De que âmbito de notícias partiu essa informação que você está dizendo agora? De onde vem? Quem foi? quem foi que disse que algo é enquadrado como? O que diz que isso deve ser enquadrado como x no índice? Quem está anotando que isso deve ser enquadrado como naz? Quem? é muito fácil é muito fácil nós tivemos casos de feminicídio em que uma moça matou a sua companheira feminicídio anotado mas por que se enquadrado como feminicídio? Ela não morreu por ser mulher ela morreu por ser uma companheira que estava do lado de uma maluca e foi lá e afedeu-se isso é computado como feminicídio por conveniência e eu sou computado como partido pelo elba do fazendo nerdice por conveniência ele não tem um pingo para provar que eu sou mas se fosse ele que estivesse anotando eu estaria lá como um dos representantes do movimento quem está anotando esse índice o o Jordan Peterson foi dito assim no Canadá no próprio país dele ele foi cotado como um sabe quem computa isso quem computa isso esse é o grande problema estão crescendo claro que estão crescendo como todos os movimentos estão crescendo mas você tem que me dizer de que informação você tirou quem foi que deu essa informação para você quem está computando isso para você o que você quer dizer com isso sabe porque é muito conveniente extremamente conveniente mas enfim prosseguindo eu não vou ser complacente eu nunca serei complacente com isso eu faço o meu movimento quando eu quiser o motivo de usar essa suástica será trazido daqui a pouco por melhores palavras não tem nada a ver com o movimento deles pessoas que estão querendo trazer a cruz de São Vítor a cruz de Pedro de volta de cabeça para baixo ao invés do paganismo satânico que diz que a cruz invertida é a cruz de anticristo essas pessoas estão fomentando o anticristismo não não estão uma pessoa que usa a cruz gamada do Vasco está propagando alguma coisa que é errada na Alemanha cara não por que é tão simples julgar os outros né muito simples julgar os outros com ar-condicionado calça de couro bocado de camisa de gente que foi escravizada usando um celular de gente que foi escravizada para fazer conciliando com um bocado de empresas que estão lá na gambia agora fazendo um bocado de moleque sofrer para ganhar um real fazendas fazendas e fazendas de likes de curtidas você fomentando isso mas é muito fácil você apontar o dedo para os outros muito fácil de você simplesmente abrir a sua página e falar que os outros estão errados sendo que você está conciliando com muito mais coisas que você não faz nem ideia porque é comodista comodista achar que o outro está fazendo alguma coisa errada porque julgar o próximo é lindo lindo maravilhoso enfim prosseguindo você está machucando outras pessoas isso é gatilho muitos se diz esse argumento muitos se diz esse argumento de que cara você não está vendo você não está vendo isso eu lembro muito bem de um comentário perfeito o cara chegou para mim e fez seu filho da puta rojento do caralho seu nojo eu odeio você você não está vendo que isso está machucando pessoas ah desculpa não estava vendo não tudo bem cara tudo bem não sabia foi mal cara sabe você não está vendo que seu nojo você é um horrível você é horrível para a sociedade você é morto é melhor você não está vendo que isso pode machucar pessoas o cara falou isso para mim eu estou vendo estou vendo que isso pode machucar pessoas estou bem ciente que isso pode machucar pessoas e aí que vem o ponto se tanto lhe importa o bem estar social porque você age em um pitecantropo porque você acha que nem um proglodita se você está à procura da paz não vai ser com foice e martelo e fogo que você vai achá-la o mundo ele tem Karl Popper sim nós precisamos falar de Karl Popper o mundo tem o Karl Popper essa imagem do Karl Popper ela é muitas das vezes usada e nós precisamos falar de uma vez sobre essa imagem do Karl Popper ela pode muito bem ser utilizada eita errei eu errei o perdão gente alguns segundos de compreensão peço enfim muito se dá a isso aqui tá o paradoxo da intolerância da tolerância pelo filósofo Karl Popper aqui se diz de que nós não podemos aceitar manifestações de intolerantes e que quanto mais a gente puder impedir da intolerância ser intolerante melhor logo nós deveremos ser sim intolerantes com intolerantes porque se não há ninguém os parando quem irá os parar não é mesmo sendo que quem fez essa imagem quem fez essa imagem junto junto ao próprio Castanhari não é mesmo junto ao próprio Castanhari que fez um vídeo assim peço até perdão que eu não tô nem vendo mais o não sei nem mais onde está esse vídeo do paradoxo vou botar aqui meu ar tá falhando paradoxo da intolerância de Karl Popper aqui uma sociedade uma sociedade intolerante deve tolerar a intolerância tem baseado nesse grandissíssimo portador de voz esse grandissíssimo estudioso sim nós devemos ser intolerantes com pessoas intolerantes porque Karl Popper disse sendo que ele e muito menos quem ele pagou pra fazer esse texto leram Karl Popper porque Karl Popper dizia que a política ela fará de tudo pra que você não perceba ela quer que você haja com violência quem usa o paradoxo da intolerância pra dizer não eu sou intolerante com quem é intolerante não entende que é esse de fato o ponto do Karl Popper se você não sabe quem intolerante é quem tá dizendo o que é intolerância quem é o intolerante é você porque você está sendo usado de manobra política o Karl Popper não é um grande não é um grande filósofo pra mim tá eu não gosto do Karl Popper porque o Karl Popper é um dos principais difusores ou né dissimuladores do pseudociência ele disse que o que não é ciência é pseudociência eu acho isso horrível horrível é um texto muito triste dele querendo se bajular dizendo que o que ele faz é ciência e o que ele não faz e o que não fazem com ele é pseudociência é uma coisa muito feia limitando todas as cosmovisões possíveis a apenas o estudo que ele aceita ele tanto disse ele tanto disse que psicanálise é pseudociência pra vocês verem o tanto que ele está atrelado a essa visão eu não gosto do Karl Popper mas eu tive que aprender mais sobre o Karl Popper por causa dessas pessoas estúpidas que usam da palavra do cara sem ele nem mesmo saber porque ele está morto né é e fica por isso voltamos para voltamos para nossos índices opa não quero spoiler aqui não quero spoiler voltamos o índice de que muitas pessoas elas me maltratam porque elas acham que podem intolerar intolerantes já que eu sou um intolerante pra elas elas podem tratar-me da forma como elas bem entendem porque eu sou um intolerante baseado nessa filosofia que já está intrínseca a pessoa pode nem mesmo saber quem é Karl Popper mas o movimento que está por trás dela que é um bando de sofista e paralogista desgraçado faz questão de disseminar que pode ser sim intolerante com quem é intolerante baseado no que? baseado na força baseado na guerra tanto que vocês viram aquela imagem aquela imagem ali tinha o que? chute pontapé poice machado porque essas coisas são de porrada essas pessoas incitam a violência e violência pra quem não sabe é a última arma dos ignorantes e nada mais ignorante que você nem abrir o livro pra dizer o que você sabe né mas enfim se porventura o outro ponto aqui que eu queria trazer outro ponto que eu queria muito trazer aqui é sobre eu não poder ainda assim ainda assim no estou dando gatilho às pessoas ainda é sobre isso é eu não posso assumir a vida dos outros o perfil é meu eu faço o que eu quiser no meu perfil pelo menos o que a plataforma permite mas eu não posso assumir a vida dos outros eu não posso simplesmente dizer que essas pessoas vão se ficar essas não eu posso simplesmente fazer é o meu fazer e se você não acredita nisso tudo bem eu posso eu vou trazer primeiro a visão budista eu acredito e não na verdade eu vou primeiro trazer a visão budista nós temos o Yogachara muito se pensa sobre o recurso da mente e corpo nós temos o próprio Chandra Kirti Chandra Kirti um dos principais estudiosos sobre o Tathagatárgaba olha aí ele tanto dizia da importância da mente que ela é a única forma óntica intangível da realidade que nós temos nós estamos diante de essa realidade está diante a única forma de nós estar a apreciá-la é em detrimento da nossa hemenêutica ele fala do quão importante é nós sabermos desse recurso funcional mas não único que ele tanto critica dizendo que os Titamatras são pessoas que pensam que só existe a mente mas enfim ele comenta que o assumir da realidade ele só pode ser atrelado a nossa interpretação a nossa vivência a nossa forma de nos portar ao universo e o próprio Tathagatárgaba e finalmente vou dar um pouco de detalhes para vocês o Tathagabara diz que tudo é Tathagatá Tathagabara Tathagabarda não mas enfim diz que tudo tem uma síntese tudo tem pouco do Buda em si mas não do Gautama mas sim do ascender ao Paranirvana para que nós consigamos no Ergê sair do Sansara e ir para o Mokti essa fagulha existe em todos nós esse é o Tathagatágaba comenta que tudo está em caminhão tudo é destinado a sair do Sansara a ir para o mundo ascendente do Paranirvana e como nós conseguimos ir justamente na vivência na condolência na interpretação nossa e assim vai e depois disso se vocês não vocês não estão atrelados assim Pedro Calabres doutor em ciência PhD em psiquiatria e psicologia médica pelo laboratório de neurociência clínicas da escola paulista de medicina da Universidade Federal de São Paulo da Unifesp Unifesp especialista em neurociência ele fez um teste uma vez pedindo para que todo mundo que estivesse na palestra dele dessem as mãos e assim ele comentou e assim ele comentou vocês estão sentindo a mão dos outros? vocês estão sentindo a mão? vocês estão sentindo a mão? todo mundo sim sim todo mundo e ele começou a complementar se eu pegasse uma seringa para adormecer o braço vocês sentiriam o braço do outro? porque o seu braço está adormecido ou seja você só consegue sentir o outro tocando você você nunca vai sentir o toque do outro a forma como você tem tato com o próximo é sempre viabilizada a você não ao próximo existe e assim ele continua a sua palestra comentando de como é impossível você se colocar no outro lugar imagine se fosse você não, mas veja pelo outro lado se fosse você nessa situação o que você faria? você colocar-se em locais situacionais é impossível não passa de valor teórico você vai ter intraticamente o lugar de fala de outra pessoa o lugar de fala do fato que são a atrelação crítica disso o lugar de fala do fato que você está tantricamente e tacitamente com aqueles conhecimentos que só você tem essas duas explicações pra mim são importantes pra dizer às pessoas não tem como a gente assumir a vida do próximo eu não sei nem se vocês estão vivos eu simplesmente tenho os meus pré-definidos conceitos de que vocês estão escutando minha live vocês estão nos acompanhando que esse microfone está funcionando que a câmera está funcionando e estamos em live eu estou assumindo várias e várias prerrogativas pra que a gente possa prosseguir aqui no meu perfil eu faço o que eu quiser porque a única coisa que eu posso eu posso assumir o microfone tá o microfone tá travando o microfone o microfone tá travando o microfone tá travando o microfone tá travando é dizinho cara você não fala isso pra mim porque eu fico preocupado que eu estou a uma hora e vinte falando aqui aliás se faltar um pouco de fôlego peço perdão estou hoje no dia de jejum não comi nada falta um pouco falta um pouco de força por causa disso tá mas enfim eu acho que já deixou bem já deixou bem claro como funcionam as coisas já deixou bem claro como funcionam as coisas eu não tenho como assumir a vida do próximo eu não tenho como dizer assim gatilho tá dando gatilho nas outras pessoas mas aí vem o ponto o último ponto desse índice se você é sentimentalmente instável por favor procure ajuda saia do twitter ou limite o seu twitter não vai ser por mim você vai ter que viver a sua vida faça de tudo pra que você diagnoste ou peça de coisas ruins acontecendo com você mas eu não posso fazer isso por você quem vai fazer é você então se você tá com muita fobia social a ponto de olhar pra uma pessoa falando digitando postando e você ficar extremamente ofegante procure ajuda e faça seus caminhos quem trilha quem trilha esse rio não sou eu é você então fica aqui o meu comentário abertamente procure ajuda enfim e o último e o último contra-argumento maluco foi um cara ariano supremacista transfóbico metido a intelectual falando isso mas ele é budista confia isso isso está em todo lugar toda hora apareceram na minha própria postagem pessoas falando isso mas eu não posso não posso negar que aquele haramami harimami foi o principal porta-voz dessa ideia de que o cara que é supremacista o cara que é racista o cara que é transfóbico o cara que é xenófobo o cara que é ah mas ele não ele é budista é aquela coisa bem clara ou você prova ou a gente está na justiça você pode muito bem ficar calado você pode simplesmente fechar sua boca mas se você falar de novo estaremos na justiça tá bem porque assumir a minha vida é uma coisa que você não deveria ter feito Benito de Paula sempre falou vamos falar de mulher da morena do batuque do surdo até do pandeiro mas não fale da vida que você não vive mas não fale da vida que você não vive isso serve tanto pro haramami como pro elba que diz que me conhecia você me conhece cara você me conhece ou se você me conhecesse seria uma pessoa muito nota 10 cara eu sou humilde aí entra no ponto quem é humilde não fala que é humilde mas enfim se você me conhecesse você não falaria aquilo se você abrisse a boca pra falar comigo ao invés de rastejar pelo twitter as coisas seriam diferentes já falei isso na resposta pro certo alguém que eu vou falar no final da live mas você talvez não tenha escutado eu prefiro muito mais quem aponta o dedo na minha cara e me chama de alguma coisa do que ficar falando pros outros que conhece que sabe como eu me comporto que sabe quem eu sou que abriu a boca pra falar comigo cara você nunca olhou na minha cara você nunca abriu meu perfil por que você está assumindo quem conhece por que porque é muito comovente muito conveniente muito complacente com tudo que você está falando fazer isso mas vamos ver se o juiz acha a mesma coisa quer saber se o juiz sabe a mesma coisa continue falando continue falando aí você vai ver se o juiz fala a mesma coisa tá bem você tem as suas opções ou você fala comigo pede desculpas ou fala na minha cara eu sou tudo isso aí que você acha ou você vai na justiça comigo pra gente se encontrar e falar muito bem tudo o que você falou sobre mim da maneira mais aberta do mundo ou você cala a boca pra falar de mim tá ou não ou vamos lá ou vamos lá mas você como o Haramami e o Elba vocês tem coragem pra acusar o outro de coisas atrozes de coisas inimagináveis vocês tem né isso vocês tem coragem mas pra falar comigo cadê cadê não é muito fácil palavras não importam palavras são simples não ofendem eu posso ser intolerante com pessoas intolerantes já diziam vocês mesmos por dentro possivelmente e eu nunca respondi vocês nunca falei com vocês que vocês me tratam dessa forma vocês querem que eu trate com vocês como com paz com amor com fraternidade eu trato eu trato podem vir falar comigo podem vir falar comigo eu sou a pessoa mais aberta do mundo minha DM é aberta podem vir falar comigo mas se vocês não vierem falar comigo e não mencionarem mais a minha vida show passa reto segue o seu rumo cara não vou interromper mas se você continuar falando por trás de um perfil de internet você vai ter agradecido eu só vou ter botado você na justiça tá bem vai ter agradecido responder judicialmente vai ter agradecido por ter só feito isso você continuar falando de mim enfim vamos lá e aqui vão alguns contra-argumentos que eu achei bons ou que ao menos importam é todos os outros eu acho muito fraco acho os muitos fracos ou muito também porque é se vira um adverbio se botar muitos mas enfim os contra-argumentos que eu acredito que a pessoa que trouxe ela tá preocupada ou ela tem algum ponto ela diz alguma coisa tá o contra-argumento um que eu trouxe aqui que importa qual é o seu limite qual é o seu limite até quando você vai insistir o que ele tá mencionando é o uso da minha swastika até onde pra mim é válido o uso da swastika até onde pra mim eu comentei que é muito difícil sabe é muito difícil a gente comensurar isso né mas no momento que eu for obrigado no momento que eu for obrigado eu tiro ou no momento que minha família for afetada diretamente leia-se fisicamente aí eu tiro qualquer outro prosseguimento aí eu não faço que aí é o uso de as pessoas até falam da estampa estampa de talk revengers estampa com a swastika zona imoral no meio do peito isso claramente vai afetar minha família claramente vai afetar minha vida pessoal física eu tô querendo chamar atenção eu estaria querendo chamar atenção eu não estaria fazendo jus ao sentimento por trás de ter uma cruz né que é um valor individual e tal eu estaria fazendo um chamarelo eu estaria fazendo um fogarelo a pró de nada eu estaria contra as minhas políticas de exercício e religiosidade então eu não a faço tá esse é o esse é o o liminal infelizmente eu terei que arcar com isso e eu acho que eu irei falecer sem ter feito cômodo a vida com a swastika eu acredito que eu vou falecer sem ter vencido essa luta mas eu estaria aqui sempre que possível fazendo o máximo que eu posso pra diminuir essa imagem é fácil fazer o que ela de fato quer dizer pelo menos pra mim e outro contra-argumento que eu acho válido tanto símbolo pra você usar porque logo esse e aí vem e aí vem esses vários pontos a primeira vez que alguém perguntou isso pra mim eu fiquei eu juro que eu falei assim eu não tenho uma resposta pra você e essa pessoa aceitou ainda bem tanto que é por isso que eu aceito que é um argumento válido essa pessoa só não disse ah é porque você é racista então a pessoa que falou isso ela fez beleza e você responde e esses motivos até hoje as ponderações que eu faço possivelmente é uma injustiça eu vejo sendo sucateado por Oxford um muito intrínseco a realidade que ele propaga é o plástico o budismo ou motemanji ou kaigu e o que seja voltado a longevidade voltado a paciência paz e isso é uma coisa que isso é uma coisa que Oxford deturpou perfeitamente deturpou muito bem parabéns pra eles mas essa docilização budista ela veio com um alavanco pra mim que eu olhava uma injustiça enorme dentro do próprio budismo sendo que não era pra gente manifestar isso Dalai Lama e outros segmentos do budismo não só o lamismo eles estão errados várias coisas várias condutas existe até um budismo transhumanista budismo que quer acender a vida humana quer ir além do que o humano pode ir nós precisamos fazer uma nova espécie isso é conta todo prognóstico e várias várias casas sangas são a favor do transhumanismo e elas mesmas também negam o uso da solástica essa injustiça pegou em mim pegou em mim demais mas eu também acho que pode ter sido por estudo por estudo de símbolos signos eu faço live quando posso todo dia de manhã sobre símbolos pra mim uma das coisas mais bonitas da história forma como ser humano atrela imagem e figura figura e imagem a dissociação de signos é impossível não há vida sem signos como não há símbolos e a forma como isso é tratado em detrimento a todos os para mim é cativante demais e a cruz gamada fala justamente sobre a vida que teremos a todos os símbolos a vida é muito curta para ser pequena não podemos ignorar a forma precisamos dela e um dos signos está travando o Mickey que merda o Mickey está cortando mas gente não tem o que fazer está não cortando um pouquinho não está vamos continuar falando mais alto um dos signos em nome da longevidade em nome da história que nós carregamos é a Mandy para mim ela é o signo mais importante e que se fosse que se não for para você tudo bem mas ela fala para mim pergunta para um cristão o que é uma cruz antes um instrumento de morte depois vida sabe isso e isso são testes para mim também é um valor de destino talvez seja Mahakala que colocou nos anais da história que um dia quando eu me encontrasse com a Mandy eu iria me apaixonar talvez tenha sido Mahakala talvez Kali tenha destruído as coisas para que eu tivesse em contato com Vishnu Vishnu é muitas das vezes representada pela Suástica um dos 108 de Vishnu é o sol pode ser que eles quiserem isso pode ser que eles simplesmente quiseram que eu tivesse na terra com esse objetivo de sofrer de entrar e de entrar nesse mundo para mudar a figura de coisas que não deveriam ter as figuras mudadas ninguém lutaria por isso é como se eu estivesse no destino e lutar por isso eu me sinto no dever de lutar por algo que ninguém luta é o fogo que eu tenho em vida é a chama que me aquece olha a careca reluzente mas é o fogo que me aquece olhar para tantas pessoas mais de 340 que estão aqui comigo simultaneamente depois nos cortes vão ter muito mais estão me escutando saber que 300 pessoas mesmo não sendo quase nada do país do Brasil sabendo que 300 pessoas e alguns bocados estrangeiros estão mudando a visão do que é uma sua por minha causa é demais para mim é o que me aquece por isso que eu uso sim estou seguindo beber água aqui e deu uma emocionada estou sem muita força porque eu não comi nada hoje não pode vir de uma vez tão difícil e o terceiro ponto o terceiro ponto que eu ia trazer era sobre a briga que eu mesmo estou gerando pessoas do meu convívio já disseram ó mas quem puxou essa briga foi você e é o que eu praticamente comentei agora sabe é como se eu soubesse que ninguém vai lutar com aquilo alguém precisa desestigmatizar esse sim tão importante para mim quem é que vai ninguém eu me coloco na frente eu estou aqui para isso para que várias pessoas confundam para que várias pessoas se preocupem para que várias pessoas estejam preocupadas e também irritadas sobre isso mas se eu mudar a visão de 3 4 300 já é muito 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 mesmo que eu faleça sem conseguir eu sei o que eu fiz e luto por isso então a briga não morte né morte não né mas a briga a fervor a fervor a cortes as tangentes os flagelos eles podem sim aconteceram com esses dois aí né e com um certo cara que eu vou citar daqui a pouco mas isso é importante sem isso não teríamos essa discussão estaria para sempre maculado como algo ruim e eu faço parte disso eu espero que faça parte disso e o último ponto antes de entrar no né antes de entrar no cara engajamento né querido teve um cara que mandou assim engajamento né querido olha dois meses atrás eu tive o problema do do patrulha foi dia 19 de dezembro e dia 17 e no caso foi até dia 18 mesmo enfim apareceu de novo esse mesmo problema sendo que não aconteceu do do patrulha eu tinha ganhado tipo 700 mil eita 700 seguidores dessa vez eu ganhei 30 30 tudo bem alguém pensar que eu fiz isso por engajamento tudo bem tudo bem mas eu não fiz como eu já falei o primeiro item que eu trouxe aqui para vocês o engajamento que eu estava trazendo era outro não era engajamento de porrada eu quero causar treta pego um sal e jogo na galera não 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 estou irritando ninguém estou irritando ninguém não estou titubeando não estou cutucando onça com vara curta expressão espero que eu não estou fazendo isso mas eu quero engajamento não não vai ser pela pela cruz e a espada eu farei o engajamento eu quero que as pessoas me conheçam eu quero que as pessoas estejam aqui eu quero que as pessoas saibam que eu exijo eu quero que as pessoas mas não vai ser por porrada não vai ser por treta não não vai mas aí é que está olha que ambíguo que é se não fosse essa treta eu não estaria fazendo essa live com vocês eu não estaria tentando contra-argumentar cada coisa eu fiquei uma hora e quarenta tentando justificar porque que é plausível sim eu usar o nosso ar porque pra mim ela é muitas coisas muitas coisas muitas coisas e essa dualidade de engajamento é uma pergunta problemática claro que eu quero ter pessoas me seguindo e que elas conheçam a psuástica que elas defendam a psuástica mas por favor não diga que é sacanagem minha começar a incitar ódio ou incitar provocações para que essa discussão ocorresse então foi por mim tanto que já tiveram marcações para mim já tiveram pessoas me marcando a própria pefa aquela menina não acredito que eu esqueci o nome dela porque eu realmente não sei muito twitter peço perdão mas a a menina a menina que pegou briga com o deus de um mundo e foi para os eu fui ah fé falsinha isso a fé falsinha onde é que está o elen essa imagem onde é que está o elen ela ela me orientou pedir assim o que eu faço sei lá o que ela foi defender que psuástica não era só aí tomou um pau tomou um pau aí eu conheci a menina ela pediu para que eu me pronunciasse lá eu não falo eu não vou falar porque porque eu estaria tocando em vespeiro essas pessoas não querem a minha minha conta não querem a minha só querem represália e adivinha se adivinha como último ponto ele o maior apanhador de centeio no Brasil como como não amar rapaz eu queria muito eu queria muito que alguém explicasse a situação para esse rapaz cara que mundo coisa bonita ficar moda apanhando o apito de centeio gente certo rapaz comentou eu vou deixar de fazer as redomas patrux é você mesmo eu eu queria parafraseá-lo será que a comunidade de merda do jumento otário e do falso budista vai tentar cancelar o elba igual tentaram me cancelar por não ser do partido de trabalhadores alemães depois se tiver coragem tem quatro vídeos para cada um da panelinha cara tentando cancelar não coragem de assistir nenhum porque eu tenho emprego coisas para fazer mas eu não estou conversando só estou deixando eles xingarem e estou bloqueando todo mundo não existe nenhum argumento é mesmo não existe nenhum argumento né patrux não existe nenhum argumento tirando o valor lógico tirando o valor lógico de que se você não nos escuta você diz que nós não temos argumento não faz sentido nenhum mas excluindo isso você não teve tempo de nos escutar mas teve tempo de pegar o seu vode cortar o trecho que você me menciona e seguir em frente você teve tempo de pegar a minutagem que você mencionava o meu nome cortar do seu vode e deixar lá como se ninguém visse não aconteceu e depois não obstante faz uma postagem dizendo que estava preocupado eu admito que eu fui exaltado eu admito que eu errei e que depois da postagem você começou a distinchar que não eu acho errado mesmo assim ele usar mas eu entendo que eu fui errado em fazer aquele comentário mas você volta mas você volta e comenta isso você volta da forma mais covarde possível pra falar sobre esse assunto eu fiz um vídeo inteiro inteiro e uma hora e porrada falando com você e de novo você volta com a cara de pau pra falar de mim como se não tivesse nenhum problema tá tudo comprovado baseado na minha minha vida baseado no meu esfíncter eu posso voltar a falar desse cara pois então Patrux eu quero ler aqui com você uma certa coisa eu queria muito que você estivesse fora mas você tem trabalho né cara infelizmente não dá mas enfim aqui ó na legislação brasileira sobre intolerância religiosa preconceito de raça cur etnia religiosa preconceito nacionais peraí aqui o artigo em tal lei são considerados crimes de discriminação ou preconceito contra religiões as práticas prescritas nos seguintes artigos impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo de administração direita bem como das consencionárias de serviços públicos aqui você vai ver todas as formas que estão enquadradas e olha só essa parte aqui ó fabricar comercialidade distribuir veículos veicular símbolos emblemas ornamentos destitivos e propagar que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação de e sendo que nessa mesma lei aqui nesse fogaréu diz que você atrelar uma visão nas de alguém também é intolerância religiosa e a cruz gamada e suástica ela pode ser sim manifestada mas não para esses fins como eu comentei no segundo item o que é a lei alemã patrux eu lhe dou um mês para você vir a público e pedir desculpas ou vir a mim e pedir desculpas ou é você eu um advogado prometeu em um juiz você vai se ver na justiça por ter feito essa cagada que você quis foi você que quis eu lhe dou um meizinho um meizinho para você abertamente assim foi mal galera errei em um mês se você for homem falar comigo eu não faço nada se você for homem e bater de frente eu não faço nada nada só abrir a boca assim para mim abertamente para DM no Discord não importa você ficar a cara ficar a cara aqui no sangue falar comigo tem um mês se você não fizer vai estar eu de paletó você de paletó e o juiz do lado para você apodrecer pagando a merda que tu fez a culpa é só sua cara pede lá para o cara que te emprega que diz que você tem emprego e não tem tempo pede lá eu vou precisar aqui responder judicialmente porque eu fui intolerante religioso você quer que eu entregue isso para ele não se preocupe não porque eu entrego eu vejo com quem você está trabalhando e mando um inquérito gostoso esse cara aqui foi intolerante religioso comigo você quer ele continuar na sua empresa eu pergunto isso com todo prazer tá com todo prazer do mundo eu chego olha só com quem você está empregando um cara que desrespeitou uma pessoa que não tinha nada a ver com o que ele estava propagando uma pessoa que ele é uma figura pública que está simplesmente difamando a vida de outra figura pública a troco de nada pela segunda vez você quer que eu chegue isso para o seu empregador se é que você não é o dono do emprego mas enfim você quer que eu chegue e fale para isso você não quer então fala comigo fala comigo cadê está sem tempo não viu essa chamada que você tem um mês você tem um mês se nenhum amigo teu mandar esse trecho para você amigo você não tem que é uma coisa que eu acredito que você não tenha mesmo uma pessoa tão tão ruim tão ruim admitir que está errado logo depois voltar não pode ter uma amizade tão forte você não consegue ter uma amizade tão forte eu duvido que você tenha mas se por ventura alguém tiver pena de você que deve ser o máximo que essa pessoa deve ter pena de você entrega para você o trecho cara fala com ele não vai ter nenhum processo legal se você só falar com ele só falar com ele ele não quer treta ele só quer falar com você e não precisa ser em live não precisa ser em live precisa ser só falar comigo só falar comigo no discord no twitter nas duas redes sociais que eu mais uso não precisa ser em live não precisa não quero engajamento disso não quero eu quero você preso preso acorrentado mas judicialmente você não pode o que você imputou de crime em mim não é para você ser preso infelizmente infelizmente por mim você estava de xadrez agora mas eu lhe dou um mês um mês para você abertamente voltar e falar sobre isso pedindo desculpas ou falar comigo e nós não teremos nada nada a acontecer tá bem bom isso não ficou claro isso não ficou claro para você patrux você admitiu estava errado e foi precavido e demonstrou relutência tirou o seu corte da live e além disso fez um comentário aberto não ó gente excedi excedi o meu tom e depois até mesmo deu a sua opinião mas a sua opinião não interfere no fato que você admitiu e excedeu depois de tudo que eu fiz de comentar abertamente sobre você você ficou de boquinha fechada e depois disse poxa a galera não entende hipérbole e foi o comentário de você fazendo assim ah mano se eu pudesse eu dava um soco na família dele sei lá o que caralho eu ia lá o cara lá de Pindamonhangaba o lá de Sorocaba sei lá o que você fez esse comentário jocoso porque você estava em live e eu disse abertamente em live sobre isso mas talvez você não tenha visto porque porque você estava em emprego né enfim eu falei abertamente em live ó gente ele com certeza fez isso aí porque ele está de cabeça quente e tal eu falei isso e depois você volta na oportunidade do senhor fazer esse comentário maldosíssimo sobre mim de novo dizendo que quem está comigo não argumenta dizendo que eu não argumentei nada só fiquei chorando para tentar te cancelar são tantas e tantas camadas de falta de caráter eu não posso ficar calado eu não posso ficar calado eu preciso de um pedestal eu preciso pegar o seu caso e colocar na minha frente colocar na frente de todo mundo ó esse cara aqui passou do limite esse cara aqui passou do limite eu preciso disso tá e a forma como eu preciso disso judicialmente ou ou você abertamente fala pra mim cara foi mal eu errei e se você acha que eu não tenho advogado que eu estou só ameaçando coitado de você cara coitado de você mano tem família a B uns 4 na domina mais próxima cuidado aí viu man estou nem zoando cara estou fazendo peixazinha qualquer não viu não é só pra boi dormir não tá é de verdade de verdade verdadeira dia 21 de fevereiro de 2023 dia 21 de março de 2023 eu volto aqui e falo mas é isso né eu espero muito você tenha escutado isso aqui de alguma forma não sei qual trecho mas eu espero muito que você tenha escutado tá porque se não é eu e você respondendo virtualmente possivelmente porque nós vivemos muito distante um do outro na justiça e eu vou fazer toda a questão do mundo pra sua família saber pra o seu empregozinho saber pra deixar grifado na sua CLT lá no seu liquidinho fui processado por intolerância religiosa eu espero que seja tudo grafado lá perfeitamente e eu quero ver aonde é que tá essa macheza de bloquear os outros bloqueia a justiça vai lá bloqueia a justiça vai lá boa sorte bloqueia a justiça não deixa os caras entrar não vai não responda não responda não faz que nem o que você tá fazendo com a gente no twitter começa a bloquear os caras que simplesmente diz assim mano você tá errado bloqueia o cara vai lá vai lá cara boa sorte e pro harami haramami harimami eu acho ou felipe e pro elba eu não vou fazer isso com vocês tá se isso aqui chegar neles eu não vou fazer isso com vocês porque eu já falei com o patrux anteriormente ele já tinha falado sobre isso é a segunda vez esses vocês dois cabe processo se vocês abrirem a boca de novo pra falar essas asneiras sem me contatar falar no seu ciclozinho de pessoas falar no seu ciclozinho de seguidores e eu descobrir você tá las ca do você elba e você harimami se você do nada começar a falar isso e não falar comigo nossa já falei já ameacei antes vocês vão agradecer que foi só um processo vocês vão agradecer que foi só um processo mas enfim eu não vou se vocês começarem a falar sobre isso de novo de novo não precisa é só calar a boca vocês não tem pronunciamento daqui a um mês não vocês só calem a boca não falem mais de mim na vida de vocês fiquem de boca fechada até o momento que eu comentei um de fato crime mas eu estou falando justamente perante a intolerância religiosa vossa porque esse desgraçado e falta de graça mesmo estou comentando na falta de graça que o rapaz teve colocou coisas absurdas na minha vida algumas pessoas até mesmo falaram olha como ele não retruca nada olha aí caramba cadê que ele está contra-argumentando o cara ali kkkk o Elba falta de graça simplesmente meteu um desculpa mas eu já conheço esse cara e ele é um nazi filho da puta e aí o seu exemplo é o cara que você nunca conheceu e que se não comporta com a forma oposta de toda a religião organizada que ele finge fazer parte você não só disse que eu não sou budista sendo que eu faço parte de uma coisa que você não acredita que eu finjo fazer parte de um budismo ou seja você está imputando que eu tenho um motivo torpe para passar de budista eu não sou além de um budista eu sou um cara que estou me usurpando como um budista você chamou a minha mãe de puta que claramente é só um xingamento por cima e o outro e o outro que tu disse que me conhece cara tu quer me conhecer? quer me conhecer? quer me conhecer? bora conheço na hora abre o DM vamos conversar mas queira conhecer esse igói tá? queira conhecer esse igói não queira conhecer o igói do tribunal não tá bem? não queira não não queira não e o Haramami o Haramami foi diferente esse aí disse que eu falo como nazista eu vivo como nazista eu propago nazismo e quer que esse aí já tá doente esse aí já adoeceu aquele ali já adoeceu mesmo não tem muito o que fazer não tem como avançar um assunto sabe? deve se acovardar mais uma vez dentro dos seus seguidores me bloqueando o que seja bloqueia pô bloqueia e não fala mais e não fala mais estou pegando essas três figuras públicas porque elas são figuras públicas tá bem? todos os outros que falaram de mim podem falar podem falar vocês tem todo o direito de interpretarem errado bem mal certo vocês tem todo o direito de interpretar da forma como for mas eu tô pegando esses três caras pra Cristo porque um falou umas coisas absurdas absurdas foi o Haramami o outro disse que me conhecia e o outro é o Patrux e o outro é o Patrux e esses três são figuras públicas o Haramami nem tanto tô pegando vocês três fica de aviso aí pros outros tá mas eu não sou eu não sou mal eu não sou mal tanto que eu tô fazendo assim só falar comigo penitência de você sair do seu pedestal de cristal é só falar comigo é só vir aqui cara tamo junto ou cara eu te odeio mesmo foda mas é isso não falo mais sobre você e eu te odeio é só isso que eu quero é tão difícil é tão difícil é tão difícil mas é super fácil você ter o seu tempozinho dedicado pra falar mal dos outros pra você parar o tempo da sua vida pra ficar respondendo as pessoas mas não me mesmo complicado né cara caras complicado mas enfim depois dessa depois desse desbanche depois desse desbanche eu só queria comentar abertamente isso aqui foi um descarrego a tudo isso que aconteceu nessa semana e que eu não falei nada praticamente só falei ó falei quase nada e depois disso depois disso venho aqui fazer o meu pronunciamento público sobre essas certas situações falei falei falo de novo todos os contra-argumentos são falseáveis ou seja são fiáveis são de certa maneira refutáveis e os outros que eu trouxe de maior ponto talvez eles sejam um pouco mais nebulosos eu mesmo não tenho uma resposta pra dizer porque que eu uso né já tentei aqui elaborar apenas um valor que eu acredito ser justificativa mas enfim e os dois caras cala a boca olha esses dois aí cala a boca patrulha que você tem um mês tá bicho oh